Oração Oração não é uma lista de pedidos Onde exponho os meus sonhos Envolvendo só o meu eu Oração não é só um grito no espaço Onde alguém ajoelhado reivindica o que é seu Oração vai muito além de tudo isso É um acesso no infinito que Jesus me deu Oração é uma porta que se abre Lá dentro da eternidade na sala de Deus Oração é um mapa do tesouro Que revela no profundo os segredos do céu Oração é acesso no céu permitido Mas se eu não tiver entendido entrar lá não posso Oração é uma chave só de filho E por isso ela começa assim Pai nosso Pai nosso Que estás nos céus Santo é o teu nome Venha a nós o teu reino Seja feita a tua vontade Aqui na terra como ela é No céu E por isso eu oro, choro e adoro E quanto mais morre o meu eu Eu sou só ouro, vivo nesse plano Mas recebo poder para acessar o céu E por isso eu oro, salto de alegria E quanto mais eu oro, menos quero pedir Porque só orando eu percebo que Minha necessidade é ficar aqui Em tua presença Em tua presença Em tua presença Oração é uma porta que se abre Lá dentro da eternidade na sala de Deus Oração é um mapa do tesouro Que revela no profundo os segredos do céu Oração é acesso no céu permitido Mas se eu não tiver entendido Entrar lá não posso Oração é uma chave só de filho E por isso ela começa assim Pai nosso Pai nosso Que estás nos céus Santo é o teu nome Venha a nós O teu reino Seja feita a tua Vontade aqui Na terra Como ela é No céu E por isso eu oro, choro e adoro E quanto mais eu oro, mais morri o meu eu Eu sou só o ouro, vivo nesse plano Mas recebe poder para acessar o céu E por isso eu oro, salto de alegria E quanto mais eu oro, menos quero pedir Porque só orando eu percebo que minha necessidade é ficar aqui Em tua presença 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 Obrigado.